Vou fazer um testezinho com essa faca de inox 308 Dar umas porradas nela, ver se ela presta para alguma coisa Antes de terminar o acabamento Mostrando que ela está um pouquinho afiada Não vou afiar mais do que isso Porque é para teste Mas está mostrando aí Está cortando Certo E agora vamos para a diversão bruta Vamos lá para a hora de teste Nenhum dente Vamos lá para a hora de fazer um testezinho com essa faca de inox 308 Filma bem aqui assim Cinegrafista Nenhum dano, tá gente? Ainda nenhum dano Vamos lá para a hora de fazer um testezinho com essa faca de inox 308 Vamos lá para a hora de fazer um testezinho com essa faca de inox 308 Ainda Ainda Nenhum dente, nada Claro que eu não vou bater em ferro, tá? Não vou tentar cortar prego não Estou estragando o boneco do meu filho Isso aqui vai ser um... Isso aqui vai ser um... Como é aquele... Crude Beleza Não, pause Só pause Agora vamos ver aqui a retenção Já está mais ou menos... Está rasgando, mas está... Quase cortando do mesmo jeito que está rendendo agora Como eu pausei... Juliana Cinegrafista Batendo com a ponta aqui Baixa um pouquinho Pima daqui assim Está rasgando Mas ainda continua razoavelmente cortando Lembrando, galera Que isso aqui é uma faca de inox 308 Sem nenhum tratamento térmico Até porque esse inox Ele não aceita Mas eu acabei de ver que Ainda está afegada, tá? Se passar o dedo aqui Vai levar um pedaço Que ela presta para a faca sim Mesmo sem tratamento térmico Ela é interessante Ok? Vou continuar fazendo as faquinhas desse... Desse aço aqui Valeu Bom, galera Sobre as considerações finais Sobre essa faca É... Eu achei interessante, tá? É um aço que não enferruja de jeito nenhum Ele não tem carbono Por isso ele não pega a têmpera Mas ao mesmo tempo Ele não oxida Então você pode deixar ele Ao tempo Sem nenhum tipo de óleo Nenhum tipo de tratamento E ela vai continuar Do mesmo jeito que está aqui Só que eu nunca passei um óleo nela De vez em quando eu molho Para fazer... Para lavar Depois de alguma coisa e tudo E ela continua normal Então o que é que eu achei? Ela continuou... Continua cortando, tá? Depois da... Do testezinho E eu achei muito interessante Para fazer facas Pequenas Facas que pode ser chamada de faca limpa Como o Batata chama Do Guia do Sobrevivente Que é aquela faca que você vai trabalhar um alimento Vai processar um alimento Vai fazer alguma coisa Que não seja um trabalho pesado Trabalho de pancada e tudo Mas você vira que ela aguentou umas porradas Sem nenhuma marca no dorso Certo? Isso aqui ainda vai ter acabamento, tá gente? Isso aqui não vai ficar desse jeito não O fio Vocês podem ver Não teve dente Mas eu notei assim Muito pequeno Um pequeno dobramento Em dois pontos Mas bem pouquinha coisa mesmo Que não impediria Ela fazer algum outro serviço Então Facas de defesa pessoal Como uma carambite Como uma Push dagger Ela Que esse tipo de aço Acho que dá pra fazer bem Já que ela não ia Ter tanto trabalho assim A gente sempre espera que Por mais que a gente tenha Um equipamento desse A gente não precise usar Então seria com esse aço aqui Bem interessante Que não ia precisar De nenhum tipo de cuidado É fazer Botar na bainha Botar na cintura Onde você quiser deixar E simplesmente Deixar à disposição Ela não está mais Cortando como estava Mas continua cortando Então mostra que Realmente Esse aço serve Pra fazer faca É um aço Muito duro Certo? E deu muito trabalho Pra modelar Pra fazer Então Mas eu vou continuar Fazendo com esse aço Ele tem Essa faca Tem 6,5 milímetros De espessura E eu gostei muito Do resultado Agora eu vou Repor o fio Aproveitar pra falar Desse afiador Com A parte diamantada Pra A parte de serra Que eu comprei No wish No afiador Que aparentemente Eu pensei que Eu não ia Resultar Não ia amolar Não ia afiar a faca Mas até que Ele amolou Então vamos Ele tem duas partes Uma de aço E a outra de cerâmica Pra dar o acabamento E vamos ver aqui Não vou Caprichar tanto Só pra dar Algumas passadinhas E agora Vamos aqui pra Pra parte de serra Então O afiador realmente Assim Eu já fiz um teste Com o canivete Que tá bem cego E ele cortou Tá Opa Nessas partes Que tão rasgadas Eu acho que Precisa repor o fio Acho que é onde Tá Onde dobrou um pouquinho O fio Tá Mas No geral Tá cortando Digamos Se eu precisasse Fazer algum serviço Processar uma carne Cortar alguma coisa Ele ia cortar Ela ia cortar Tá E é isso aí galera Eu vou continuar fazendo Projetos com aço Inox 308 Gostei do resultado Me surpreendeu Com o teste de resistência Aguentou umas porradas Tá certo Que é uma faca Bem espessa também Se ela fosse mais fina Talvez não aguentasse Tanta pancada Mas aguentou Bati com o bico Não bati fraco E ela Não entortou o bico Não fez Nenhum dano no bico Certo E é isso aí Caio Vinicius Canal Caio Vinicius Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu